Entrada do estádio Engenhão aqui no Rio de Janeiro, começo das Olimpíadas. Daqui a pouco estreia a seleção brasileira feminina de futebol contra a China e já está todo mundo chegando para acompanhar esse espetáculo. Seu Edson vai assistir o jogo de futebol e conta para a gente aí, o que está esperando? Qual o placar desse jogo? É 2 a 0. Marta Estrela? A Marta e a Formiga. Conta para a gente como é que foi a chegada aqui no estádio. Você veio de trem, como é que chegou tranquilo, como é que foi? Para mim foi mais viável eu vim de trem, porque eu moro em Madureira, quer dizer, já é bem dizer o caminho. Foi rapidinho? Foi, foi. Tranquilo chegar aqui? 10, 15 minutos, é. Tranquilo. E tem a intenção de assistir outras competições nas Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro? Com certeza. Basquete, vôlei, entendeu? Canoagem também, que eu adoro. Então tá bom, obrigada, seu Edson. Aqui nos arredores do estádio Engenhão, a segurança conta com a Polícia Militar e a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, 22 mil militares das Forças Armadas também participam dessa segurança e na entrada ali dentro das arenas a Força Nacional de Segurança Pública. Daqui a pouco, Brasil e China. Do Rio de Janeiro, Thaisa Dias.